Fala com o pessoal em Libras, veste mesmo a camisa do clube, que momento para poder fazer 4 gols. Está levando a bola para casa? Conta para a gente e principalmente, qual a resposta que o Flamengo consegue dar para o seu torcedor e dar da integração do time agora, Pedro? Queria que você falasse do seu momento também da equipe. É um momento muito especial, mais um jogo que eu faço 4 gols pelo Flamengo. São coisas que Deus faz na nossa vida que a gente nem imagina. Eu só tenho a agradecer a ele por todo esse momento e agradecer também ao grupo. Hoje mostramos a cara que o Sampaoli quer. No intervalo ainda deu, falou que a gente precisava entregar mais no jogo, mas a gente mostrou que o Flamengo vai querer todo jogo entrar para guerrear, para batalhar, como tem que ser. E aos poucos a gente vai evoluindo. Claro que está no começo do trabalho do Sampaoli, mas está mostrando a cara que ele quer. E é isso, é crescer, evoluir para ter mais gols e mais vitórias. E essa bola aí tem um lugar especial? Tem, com certeza. Tem sempre um espaço lá para guardar. E ninguém tira dele aqui, viu? Valeu, Pedro. Parabéns. É isso aí.